Jesus, filho do carpinteiro, na oficina de José, ele se fez um trabalhador, aprendeu a ganhar vida como todos os trabalhadores. E agora também a gente está entrando no quinto domingo da quaresma. É no Evangelho de João, é a última semana de Jesus, ele está em Jerusalém, entrando em Jerusalém, então muita gente fazendo festa, mas a gente tem um episódio que só João narra para nós. Ele diz, uns gregos, isto é, uns pagãos estrangeiros que não faziam parte do povo judeu, dizem para Filipe, queremos ver Jesus, queremos ver Jesus. E Filipe é nome grego, então eles vão atrás de Filipe, que é da Galiléia, então Galiléia dos pagãos. Esse iniciozinho para nós, tem uma lição importante, nós que vivemos a campanha da fraternidade deste ano. Jesus não xingou esses estrangeiros, não mandou embora, não disse que eles não tinham salvação. Ele acolhe esses estrangeiros, a campanha da fraternidade diz com muita força para nós. Nós não podemos pregar divisão, o ódio, a exclusão, isso não é da pregação de Jesus. E nesse domingo, ele acolhe os gregos. Depois, Jesus diz que está muito angustiado, muito angustiado, que está perturbado. Nós não temos em João um episódio do Horto das Oliveiras, ele traz para cá essa consciência de Jesus e essa angústia que ele vai indo para a morte. Só que ele tem uma pergunta, essa angústia de todos nós, nunca se viveu isso no nosso país, desse modo, com essa pandemia, esse luto, tanta gente morrendo, de maneira criminosa e inaceitável. Mas a consciência da morte está muito presente em todos nós, como em Jesus nesse momento. E o que ele diz? Será que eu vou dizer para o meu pai, afasta de mim esse momento? Afasta de mim? Eu tenho a impressão que é essa oração, que todos nós, eu também, andamos fazendo muito. Afasta de nós essa pandemia. Ele diz, será que eu vou falar isso? E a resposta dele é não. Ele vai enfrentar. Se o grão de trigo não morrer, ele vai ficar sozinho. E se ele morrer, muito fruto há de dar. Vamos ouvir esse refrão cantado. Se o grão de trigo não morrer, cada vida interna fica só. Mas se morrer dentro da terra, dará frutos abundantes. E a conclusão desse evangelho é um paradoxo. Ao falar da cruz, João fala que é a glorificação de Jesus. A glorificação é a ressurreição. Então, a mensagem desse evangelho, o grão vai para a terra e tem que morrer. O que que vamos... tem que morrer? É nosso egoísmo, nossa indiferença aos outros, nosso desânimo, nossa briga. Tudo isso tem que morrer. E daí vai brotar. Vida, esperança da cruz vai nascer glorificação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vida, esperança da cruz vai nascer glorificação.